Miseré, 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 Miseré o mar, O brinduando a vida. MA CHE MISTERO 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 sono un peccatore, per l'anno data via. MISTERO MA DOVE SORO? O que eu faço como eu vivo, vivo no ânimo, no mundo, no sol e vivo é o meu fundo. Viva que é o que eu faço como eu vivo, vivo é o que eu faço como eu vivo, vivo é o que eu faço como eu vivo. Amém, vivo é o que eu faço como eu vivo. O fundo o fundo em que eu vivo, vivo é o que eu vivo. Amém. 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 Amém.